Quarta música, este é o 29º FUCA Festival Universitário da Canção Letra e Música de Bruno Coll, Valéria de Cássia Pissauro Lima Sem Paradeiro, interpretação de Lutoledo da cidade mineira, capital Belo Horizonte Música de Abertura 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 para defender a música Sem Paradeiro de Bruno Gomes, Valéria e Cássia Pissauro Lima.